Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora das disciplinas de Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente, aqui no Grão AB, e eu vim compartilhar com você uma dica de Direito do Consumidor sobre a responsabilidade nas relações de consumo. A primeira coisa que eu percebo que muitos alunos acabam por se confundir é a diferença entre a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo vício do produto. Quando a gente fala de responsabilidade pelo fato do produto, significa dizer que o consumidor sofreu um dano, usou um medicamento e sofreu intoxicação, utilizou um carro com defeito e sofreu um acidente, comeu, por exemplo, um alimento e sofreu com isso um dano, utilizou um produto e causou lesão, são esses os exemplos que caem na prova. Quando a gente fala de responsabilidade pelo vício do produto, quer dizer que a gente adquiriu um produto, esse produto tem um defeito, esse defeito precisa ser sanado. O mesmo acontece na responsabilidade pelo vício do serviço e na responsabilidade pelo fato do serviço. Quando a gente fala da responsabilidade pelo vício do serviço, houve uma falha na prestação do serviço, e aí esse serviço eventualmente precisa ser reexecutado. Quando a gente fala de fato do serviço, significa dizer que o serviço causou um dano ao consumidor. Então, uma manutenção do veículo mal feita pode levá-lo a um acidente. Um serviço estético pode causar uma lesão. Já caiu na prova um dentista, por exemplo, que ao atender o paciente, acabou causando afundamento e assimetria facial. Aí a gente tem um fato do serviço, o consumidor sofre um dano. É importante que você se recorde de duas coisas importantes. A primeira, quando a gente identifica um defeito, especialmente um vício no produto, o nosso primeiro direito não é o direito de troca. O nosso direito é o direito de reclamar pelo vício no prazo de 30 dias, se esse produto for não durável, no prazo de 90 dias, se esse produto for durável. Contados a partir de quando esses dias? Bom, se o defeito for aparente, do momento em que a gente recebe o produto. Se o defeito for oculto, do momento em que o defeito aparece. Aí a gente reclama pelo defeito e exige a aplicação do artigo 18. O artigo 18 vai dizer que o fornecedor, inclusive os fornecedores em responsabilidade solidária, tem por dever substituir a parte que está viciada, substituir a parte que está com defeito, no prazo de 30 dias ou no prazo negociado, no mínimo 7, no máximo 180. Passou o prazo, o defeito não foi sanado, aí sim o consumidor tem direito à substituição do produto ou à restituição imediata da quantia paga sem prejuízo das perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. E quando se fala em fato do produto, o consumidor usou um produto, talvez nem soubesse que tinha defeito, sofreu com isso um dano. O consumidor pode exigir a indenização, a reparação do dano por responsabilidade objetiva do fornecedor no prazo prescricional de 5 anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Gostou dessa dica? Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e vem participar da melhor plataforma do país na sua preparação para o exame de ordem.